Eu voltei agora pra ficar. Vamos falar de Natura hoje, gente? Eu sei que vocês amam aqui neste canal falar de Natura, Espaço Digital. E hoje eu quero dizer que a Natura enlouqueceu, é isso mesmo. Mas foi uma loucura boa pra você que é minha cliente, pra você que é consultora de beleza digital. Quem já viu os preços hoje do Espaço Digital? Eu espero que você, consultora, você já tenha visto. Agora você que é minha cliente, talvez você não tenha visto, então por isso que eu vim te mostrar. Gente, eu não sei o que aconteceu com a Natura de verdade. Se alguém souber aí, inclusive, coloca aí pra mim, por favor, nos comentários. Mas olha só, esse desodorante aqui, o humor, este e este aqui. A Natura colocou de R$ 47,90 por R$ 18,90. Aí você olha assim e fala, caracas, 61% de desconto. Nossa, tá bom demais, eu vou comprar. Não, não compra? Calma, respira. Calma, deixa eu respirar um pouco, calma. Ó, vamos lá. Antes de você finalizar a sua compra, você vai usar o meu cupom, que eu vou deixar anotadinho aqui pra você, que se chama NEIDCAYAK. E você vai ter mais 15% de desconto. Sabe quanto é que você vai pagar nesse desodorante? R$ 16,07. Aqui, ó, só pra você ver que não é mentira. R$ 16,07. Gente, nem nós, consultoras de beleza, a gente não tá comprando com um preço tão bom. Então, você que é minha cliente, você vai aproveitar esse cupom. Provavelmente, quando você for digitar, não vai estar mais esse cupom que eu pronunciei aqui pra vocês. Então, eu vou deixar alguns cupons pra você na descrição do vídeo. Qualquer coisa, NEID, acabou o cupom. Me chama na rede vizinha lá, vou deixar aqui pra você também o meu Instagram. Corre lá, me segue. Todos os dias tem dica lá pra quem é consultora de beleza. Tem venda também. Tem de tudo, gente. Lá no meu perfil tem de tudo. Aí não para por aí. Vamos lá, vamos pegar as outras ofertas. Quem estava precisando comprar caixa de sabonete com oferta da Natura? Olha só, temos duas caixas de sabonete com oferta. O de cereja e avelã. E ameixa e flor de alguma coisa. R$ 21,17 cada caixa. R$ 21,17. Mas com o meu cupom. Então, na hora que você entrar lá, não vai estar R$ 21,17. Vai estar R$ 24,00 e pouco. Você vai adicionar o produto no seu carrinho. Aí você vai colocar o meu cupom. Aí só depois é que você vai ter esse desconto aqui, tá? Temos refil de máscara. Máscara. Você tem máscara? Aquela que faz tratamento no cabelo é essa mesmo. R$ 16,91. Aí nós temos mais refil de máscara, anti-quebra, anti-queda e crescimento. R$ 17,76. Gente, o que aconteceu com a Natura? Que coisa maravilhosa é essa? Condicionador, R$ 11,82. Gel 2 em 1 pra barbear de caiaque. De R$ 69,90 por R$ 23,81. Refil corporal essencial de R$ 42,30 por R$ 14,37. Aqui ó, você vê que eu não tô mentindo. Creme desodorante nutritivo de R$ 46,00 por R$ 16,00. Tem creme de máscara, gente? Por R$ 12,00. R$ 12,00 e pouquinho. Tem creme? Não é dessa fragrância. Acho que não é dessa fragrância. Eu vou até conferir aqui que tá saindo por R$ 18,00. Eu vou deixar aqui pra vocês a foto. Só que tem um detalhe. Você tem que correr. Porque a gente não sabe por quanto tempo vai durar essas ofertas. Ontem, aqui na minha cidade, não tinha nem esse do grande e nem o pequenininho de mãos. Aí hoje liberou dois do grande e liberou oito do pequenininho. Então aproveitei, já comprei pra me preparar aí de presente pro pessoal de Natal. Então tá acabando os produtos muito rápido. Não é conversa de vendedora. Então se eu fosse você, corria. Eu vou deixar o link do meu espaço digital logo aqui abaixo na descrição. Você pode entrar pelo link ou você pode baixar o aplicativo da Natura. Você vai lá em consultora. Vou deixar aqui o print pra você, tá? Você vai lá em consultora. Aí você vai digitar lá. Pesquisa. Made presentes. Ou, aí se demorar muito pra você achar essa moça linda e maravilhosa. No caso eu. Humilde. Brincadeira. Se você demorar muito pra me achar, digita o meu CEP. Vou deixar aqui anotadinho também pra você. Tô deixando passo a passo. Me adiciona como sua consultora. Você só vai precisar fazer isso uma vez. Faz a compra comigo. Fez. Durante os próximos 12 meses, tudo que você comprar comigo, você não precisa ficar mais me adicionando. Você só precisa me chamar pra pegar o cupom de 15%. Eu sempre tenho cupom de 15% OFF. Extra. Então, mesmo que a Natura já esteja com 60%, eu te dou mais 15%, tá? Exceto produtos de crer para ver. Mas, de restante, tudo eu te dou cupom de 15% de desconto extra, tá? Vou deixar aqui pra você o meu Instagram. Vou deixar também o meu WhatsApp pra cliente, pra cliente, tá? Viu, gente? Consultoras, amigas, colegas. Não é pra ficar me chamando pra pedir dica pra vender Natura. Isso aí, vocês correm lá no meu Instagram que, inclusive, tem umas coisinhas legais lá pra vocês, tá bom? É isso. Não vou me prolongar aqui mais não, porque eu quero dar tempo de vocês comprarem antes que acabem as ofertas, tá bom? Voltei com tudo. Voltei com a Natura. Voltei com o Espaço Digital. E toda semana a gente vai ter pelo menos dois vídeos aí mostrando um pouquinho dos produtinhos aí pra vocês, tá? Isso que eu tô comprando aqui pro meu uso pessoal, pode deixar que eu trago aqui pra você. Faço algumas resenhas e mostro aí as vantagens de comprar no Espaço Digital da Natura. Afinal, a Black tá chegando, né? A melhor época do ano aí pra comprar na Natura. Bora, bora aproveitar e comprar.